A gente volta ao vivo de Brasília, mas para falar com o deputado da oposição, no caso, o deputado federal Kim Kataguiri. Ele vai apresentar aqui para a gente, com a avaliação, o balanço que ele faz sobre esses primeiros dias de governo Lula. Quem vai estar aqui comigo também ajudando nessa entrevista é o colunista jornalista Henrique Araújo. Vou começar dando o meu boa noite para o deputado federal Kim Kataguiri, mais uma vez aqui com a gente no Povo News. Deputado, muito boa noite. Pergunta direta e simples aqui no começo. Qual a avaliação que o senhor faz desses primeiros 100 dias de governo Lula? A avaliação é positiva ou negativa? Uma avaliação absolutamente negativa. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando com o povo. Bom, são 100 dias em que o governo não aprovou absolutamente nada no Congresso Nacional. foi sequer capaz de construir uma base aliada para aprovar qualquer projeto. 100 dias sem a picanha prometida, 100 dias de absolutamente nada. Nenhuma medida provisória apreciada. Até o slogan utilizado pelo Lula, o Brasil voltou, foi copiado do Michel Temer, que também utilizava exatamente o mesmo slogan em 2018. E o que nós tivemos de indicadores nesse período? Um aumento do desemprego, nós temos juros altos, inflação alta, 150 bilhões de reais de rombo criado pela PEC da Transição, anúncio de mais de 300 bilhões de reais em criação de novos impostos ou de majoração de impostos que já existem, o Ministério da Verdade criado dentro da Advogacia Geral da União para perseguir adversários políticos, decretação de sigilo nas reuniões da Alvorada, o que é um absurdo, a população não saber na agenda oficial do Presidente da República com quem ele se reúne, uma sede de vingança quase que incontrolável, levando ele a falar palavras de baixo calão, a tecer teorias conspiratórias, mulheres de ministros, de três ou quatro ministros sendo nomeadas para tribunais de contas, o que para mim claramente caracteriza nepotismo, destruição da lei das estatais, que impedia que você transformasse as estatais e as agências reguladoras em cabides de emprego, para simplesmente colocar seus apaniguados políticos, políticos sem voto, que o PT está encaixando aí nessas empresas, bancos e agências reguladoras, todas estatais, enfim, minha avaliação é absolutamente negativa, um governo que sequer conseguiu construir uma base, que não conseguiu ainda aprovar nenhuma política pública e que não tem muito a mostrar. Perfeito, Henrique. Deputado, boa noite. Comparativamente, como é que o senhor avalia o desempenho do governo nesse período, mas com relação à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente a quem o senhor apoiou, unicamente nesse recorte de 100 dias, o senhor considera que houve algum tipo de avanço ou o governo continua exatamente do mesmo jeito? Olha, eu acho que pelo menos nos 100 dias de governo Bolsonaro ainda teve um avanço sobre a principal reforma da legislatura passada, que foi a reforma previdenciária. Claro que depois da reforma o governo foi um mais absoluto desastre, fiz oposição durante os três anos justamente em razão de escândalos de corrupção e do autoritarismo também, pregado pelo ex-presidente. Então, mas comparativamente aos 100 primeiros dias, em que o governo Bolsonaro também teve uma bateção de cabeça, também teve confusão entre os ministérios, também teve dificuldade para construir uma base aliada, mas já tinha uma base que já discutia a principal reforma da legislatura passada, que foi muito mais crédito do Congresso Nacional do que do Palácio do Planalto, aqui para nós, mas ainda assim era uma reforma que estava caminhando nos 100 dias de governo. Hoje, no governo Lula, a gente não vê nenhum tipo de projeto do governo caminhando sequer, aliás, a gente já chegou a votar nome de Rodoanel nessas semanas para a pauta não ficar vazia. Tamanho é a dificuldade do governo em aprovar projetos. Deputado, nessa seara econômica, que é o principal desafio com certeza do atual governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já apresentou o novo arcabouço fiscal, uma série de regras que são ligadas à arrecadação que o governo fará nos próximos dias, para saber o que gasta, o que não pode gastar. Qual sua posição em relação a esse novo arcabouço, pelo que o senhor já conheceu? Deve votar a favor? Deve apresentar algum tipo de alteração? Esse arcabouço é melhor do que o teto de gastos? Sua opinião? Sem dúvida nenhuma é pior do que o teto de gastos, mas vamos lembrar que o ministro Haddad não apresentou o novo arcabouço fiscal. Ele apresentou uma apresentação de PowerPoint. A gente ainda não tem o texto, o que de fato vai ser o arcabouço fiscal. A gente tem, por enquanto, que deve ter um aumento, um piso de despesa. E eu nunca vi uma âncora fiscal com piso de despesa. Ou seja, o gasto real tem que aumentar 0,6% acima da inflação, o que já coloca num patamar pior do que o teto de gastos. Se o governo quer ter superávit, se o governo quer pagar dívida, como o ministro Fernando Haddad diz, ele precisa cortar, ou pelo menos manter os gastos dos níveis da inflação, como o teto de gastos determinava. Para além disso, uma regra que cria um incentivo perverso, porque no último ano de governo, se o governo decidir gastar muito, o próximo governo vai ficar responsável, pelo menos pela que a apresentação de PowerPoint do Haddad mostrou, vai ficar responsável por cobrir esse rombo legalmente, ainda que não seja um novo governo responsável por aqueles gastos, ele ficaria com uma herança maldita para fazer o ajuste fiscal. Isso sem falar nos números absolutamente fantasiosos apresentados pelo Haddad. Na apresentação dele, ele parte da premissa de que vai haver crescimento econômico, com a deita, com aumento de impostos, o que a boa ciência econômica já demonstrou falso. O economista Marcos Mendes, do INSPER, já fez um cálculo que, de fato, o governo conseguir superávit, diferente da projeção do ministro Haddad de conseguir em 2026, no ritmo atual e com a âncora fiscal apresentada para o governo, mesmo se o governo conseguir a aprovação desse aumento de impostos, que eu duvido muito que consiga no Congresso Nacional, seria cerca de 300 bilhões de reais a mais que a população pagaria em impostos, esse superávit primário só viria em 2030. Então o Haddad está trabalhando com números falsos, está trabalhando com números fantasiosos, numa âncora fiscal que até agora é uma apresentação de PowerPoint, que cria um piso de gastos e que, na minha avaliação, aliás, amanhã nós vamos lançar oficialmente uma iniciativa da oposição, que são os ministérios espelho. Uma coisa que acontece muito nos parlamentos europeus, que é basicamente quando você tem um grupo de parlamentares que é responsável por fiscalizar cada um dos ministérios e apresentar contrapropostas. É o meu caso em relação ao Ministério da Fazenda. Eu vou ser um dos ministros espelho da oposição para apresentar contrapropostas e para fiscalizar o Ministério da Fazenda em relação a isso. Então eu acho o arcabouço fiscal um desastre baseado em números falsos e que cria um piso de gastos em vez da gente conter esses gastos e que parte da premissa de que a gente vai ter aumento de arrecadação em todos esses anos e que a gente vai conseguir manter um nível de aumento, de abatimento da dívida que a gente nunca conseguiu por mais de dois anos consecutivos e o Haddad diz que a gente vai conseguir por mais de quatro anos consecutivos. Ou seja, a gente não tem histórico nenhum de acontecimento que o Haddad parte como premissa do seu arcabouço fiscal. Deputado, para finalizar aqui a nossa entrevista, bem rapidinho, outro assunto muito polêmico é o novo ensino médio. O governo suspendeu aí a aplicação por mais 60 dias. Há uma pressão forte pela revogação, mas o Ministério da Educação disse que isso não vai acontecer. Sua avaliação sobre essa posição do atual governo em relação ao novo ensino médio está correta? Essa rediscussão sobre os rumos desse modelo ou deveria manter tudo como está? Não, deveria manter o modelo. Você tem estados que foram incompetentes na implementação do novo ensino médio. Agora, você teve estados muito bem-sucedidos, como o estado do Paraná, que implementou o novo ensino médio e conseguiu uma nota maior no IDEB. O que diferencia o novo ensino médio de um estado para outro são os itinerários formativos, ou seja, as disciplinas que os estados escolhem ofertar para os seus alunos. Se essas disciplinas estão descoladas da realidade, é culpa dos governadores que implementaram mal. Se essas disciplinas não estão sendo suficientes para os alunos serem aprovados no Enem ou terem boas notas no IDEB ou no SAEB, isso significa que os governadores estão implementando mal o novo ensino médio. Mas não é responsabilidade da legislação, é da implementação dos executivos estaduais. Como eu disse, nós temos um exemplo bem-sucedido no Paraná, nós temos um exemplo bem-sucedido no estado de São Paulo, que traz o aluno para uma realidade que é do mercado de trabalho, para o ensino técnico profissionalizante. Uma das maiores razões, e eu fui presidente da Comissão de Educação no ano passado, uma das maiores razões de evasão escolar é justamente o aluno não enxergar dentro da sala de aula aquilo que ele tem de enfrentar na vida real. E o novo ensino médio flexibiliza a grade justamente em razão disso. Eu acredito que a única falha do novo ensino médio tenha sido não bater o mesmo ano da implementação com o ano da mudança no Enem, para justamente você ter uma mudança nas disciplinas e uma coisa ficar harmoniosa com a outra. Mas, ainda assim, não é motivo para você estender o prazo, não é motivo para você revogar, não é motivo para você mexer. Os estados que precisam ser instigados a implementar de maneira eficiente o novo ensino médio. E aí, você vai se inscrever. Obrigado.